Hoje de manhã. Então morreu nesta terça-feira o cantor sertanejo José Rico, da dupla com Milionário, e informou a assessora de imprensa Amália Barros, que é sobrinha do milionário, em seu perfil no Instagram. E ela diz, o maior de todos se foi, o mito, a melhor voz desse país. Meu coração está despedaçado, muito triste. Obrigado por tudo, José Rico. Me sinto privilegiada de ter convivido um pouco com você, escreveu a assessora. José Rico Alves dos Santos foi internado hoje de manhã em Americana, com complicações do coração, nos rins e joelhos, e infelizmente não resistiu, diz a página da dupla no Facebook, tá certo? Bom, voltando a Andressa Uraque, situação... Naquela curva, em beira da estrada, uma cruz ao lado de um filho. Marca da sempre, onde foi sentado, a vida e o sonho de um caminho negro. Com a morte do companheiro, a saudade vai chegando. Daqueles bons e velhos tempos, nunca mais. E não vão fazer. Que é sobrinha do milionário, em seu perfil no Instagram. E ela diz, o maior de todos se foi, o mito, a melhor voz desse país. Meu coração está despedaçado, muito triste. Obrigado por tudo, José Rico. Me sinto privilegiada de ter convivido um pouco com você, escreveu a assessora. José Rico Alves dos Santos foi internado hoje de manhã em Americana, com complicações do coração, nos rins e joelhos, e infelizmente não resistiu, diz a página da dupla no Facebook, tá certo? Bom, voltando a Andressa Uraque, situação... Naquela curva, em beira da estrada, uma cruz ao lado...